Mas eu acho que só a galera antiga do Maranhão vai lembrar dessa virada aqui, ó Quero ver quem lembra Tá, doido, eu ouvi demais isso aí, meu amigo, ó Gostava dessa daqui, ó Melô de Toca da Praia, ó o baixo Ah, meu irmão, eu toquei demais isso aí, meu amigo Chama, meu amigo Isso, vem, encosta aí, encosta aí, aí, tá bom Fabinho, meu amigo mesário, aqui com 30 anos com o Roberto Ficou lá, achou uma melancia, já tinha dado mais de 30 melancia, um pé de melancia Que tamanho é da melancia? Fala, deixa a melancia do tamanho do cachote Vira pro cachote Deixa o Fabinho, conta aí, conta aí, Fabinho Vira pro cachote Ó Ó o tamanho da melancia A melancia diz que era do tamanho desse cachote aqui, ó, a melancia, ó Aí o Mané, o cantor de Roberto, disse que pegou um quê mesmo? A mãe dele criava um frango A mãe dele criava um frango? É, disse que matou pra fazer uma festa lá, depois de tratado deu 9 quilos 9 quilos 7 quilos do frango É, 7 quilos, né? Não, mas era viva, pesava ele, era viva Viva, ele nem andava mais, tem ideia, ele não andava, ele não andava, essa aqui é café Ele não andava mais, não andava mais, desculpa Mãe, menarração, mãe trabalhava lá Mãe trabalhava lá, trabalhou muito tempo Ei, como é que é, Fabinho? Não, não, a Ema não dá esse valor, não Nem uma Ema? Não, a Ema dá, não, porque o Ema é grande, uma vestruz Ei, Fabinho, conta outra aí Ele morreu, morreu de burro, ele morreu Conta outra aí, Fabinho, além da melancia Ele morreu de burro Ele morreu nas guarda-luz Ele morreu nas guarda-luz Pensando na barragemã lá, com barco, como vindo Se eu for tirar, tinha 700 peixes, né? Isso é pra eles? Isso é pra eles do seu mundo Ei, Fabinho, como é, como é que é, Fabinho? Não cabe, não cabe ter dentro do garrafão, ele pegou 700 É, foi o quê? Mas na garrafa dessa aqui? Que é de livinho, rapaz Livinho, cinco litros, tem de cinco Cor de vinte e cinco litros Pô, fonde ele assim aí, já bota, é corredito e bota um cheiro de peixe Uma banheira de peixe, uma banheira cheia de peixe Uma banheira cheia de piavo, era piavo Pegado no litro, e quem pesca de litro sabe que é bom E é gostoso, e pega é muito Ei, 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 deixa eu falar, agora é minha vez de mentir Peraí Ó, esse aqui é o... Vou falar uma história aqui, meu pai, conheceu meu pai, né? Esse aqui é o Piu e Marques Calma aí que agora é minha vez, você já me tirou agora, você já me tirou, agora é minha vez Meu pai era pescador, ele disse que jogou a vara lá no rio, ele morreu no rio, né? Jogou a vara no rio quando ele tava lá esperando o peixe, lá perto do flutuante Aí disse que o bicho riscou assim, aí a vara tremeu, aí disse que foi por debaixo da água assim, ó Aí foi indo, foi indo, subiu Quando o pessoal subiu lá pra cima mesmo aí, disse que ele pegou e balançou a vara e o peixe carregou nele, o bicho debaixo da água Aí ele balançou a vara, quando ele balançou a vara ele pulou lá do outro lado aí O cara falou assim, ei, Antônio, rapaz, tu pegou o peixe mesmo? Rapaz, peguei, bicho, mas só que deixou o bicho escapar Ele é mesmo, bicho, rapaz, o bicho foi aí mais ou menos uns 190 por hora assim, e eu grudado dentro por debaixo da água Bicho, meu cigarro tava aceso e eu tava... Ainda bem que ele não apagou Não, ele não apagou, ele se enganou Simba! Confidência em mim Diz aí, bebê Renan Cícero E atestou Cícero 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 E atestou Diz aí, bebê Alô galera, já está aqui Robert Boda, máquina do sucesso, já está aqui em Brasília Aí Alidalgo, aí ó, Roberto aqui, Alidalgo, Alimanel Estamos aqui já em Brasília, viu? Pra logo mais, sexta-feira, sábado, domingo, grande show aí Filipe, Marci, Roberto e Pai, valeu!